É que, primeiro, atenção, às vésperas da estreia de A Bíblia, com as superproduções da nossa dramaturgia, o jornalismo da Record TV apresenta um documentário especial com a história do maior best-seller de todos os tempos. Uma obra milenar que resiste ao tempo e às perseguições. Parte desse tesouro arqueológico está preservado bem aqui no chamado Santuário do Livro. Como 40 autores que viveram em épocas distintas conseguiram traçar uma única linha cronológica? O que você precisa escrever a Bíblia? Porque as pessoas precisam saber quem é Deus. Numa expedição pela Terra Santa. É incrível porque a gente está refazendo o caminho que esses homens fizeram há mais de dois mil anos. Descobertas da arqueologia. Escavações surpreendentes. Só agora esses pergaminhos foram encontrados aqui, em caverna, no meio da montanha. Evidências que mostram a origem e o valor do livro dos livros. A história do maior best-seller de todos os tempos. Neste domingo, logo depois do Domingo Espetacular. E olha, eu não vou perder por nada, hein? E você? E olha, eu não vou perder por nada.